Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro, eu sou Thaís Herede, vamos juntos pelas principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Pô, gente, demorou, mas chegou, né? Depois de 45 dias de novo governo, finalmente o debate do dia deixou de ser ataque contra o Banco Central, ataque contra a taxa de juros. No final das contas, vamos ver, né? Mas parece que, pelo menos por enquanto, venceu a necessidade de discutir o que realmente interessa para a governança equilibrada do país. O Brasil demanda uma governança equilibrada da economia. Essa era uma das grandes expectativas pela chegada do governo de Lula. Não só a governança da economia, claro, mas a governança de outros setores importantes, como educação, saúde, cultura, mas a economia, né? Do ponto de vista fundamental para a retomada do crescimento e tudo mais. Pois bem, o ministro Fernando Haddad, a primeira coisa que ele fez foi, olha, a mudança na meta de inflação, que foi onde começou toda essa confusão, não está mais na pauta do dia. Não vai fazer parte da reunião do agora famoso Conselho Monetário Nacional, né? O Brasil foi apresentado a esse colegiado que podia continuar mais 50 anos, quase 60 anos, sem que ninguém precisasse saber que ele existe. Seria um sinal relevante aí de equilíbrio institucional, mas, de qualquer forma, vocês passaram a saber que existe esse colegiado e vão certamente acompanhar ele mais de perto nos próximos meses, porque o debate da meta de inflação, se vai subir, se vai cair, se vai ser mantida, esse debate foi tirado da pauta, pelo menos para a reunião do CM&E, para os íntimos, que vai acontecer nesta quinta-feira, 16 de fevereiro. Se vai voltar ou não, ainda vamos acompanhar. Tudo indica que vai, mas, pelo menos para agora, o ministro da Fazenda disse que esse assunto não é para agora. O assunto de agora é a apresentação da nova regra fiscal, aquela que vai substituir o teto de gastos. Mas ele não disse só isso. Ele disse que vai apresentar agora em março, antecipando aquele primeiro compromisso de chegar com a proposta no Congresso Nacional em abril. Pois bem, quando Haddad faz isso, faz essa antecipação, ele é muito bem recebido porque acerta dois alvos de uma única vez. O primeiro, mais óbvio, aprovar esse substituto da regra fiscal ou da âncora fiscal, que é a tarefa mais urgente do governo para assentar a expectativa pelo equilíbrio das contas, da dívida pública e permitir, inclusive, queda de juros. Se não fizer isso, dificilmente a percepção de risco no país vai diminuir no curto prazo. O segundo alvo tem fundamento político, esvaziar a tentativa de Aloysio Mercadante de ser um protagonista no debate fiscal. Vocês vão se lembrar que o presidente do BNDES se meteu na seara do ministro, como quem não quer nada, disse, olha, vou apresentar também uma proposta fiscal para o presidente Lula. Depois começou a fazer um veja bem, veja bem, vamos ouvir, vamos discutir, promover seminários e tal. Tinha se antecipado, disse que apresentaria em março, quando Haddad tinha dito em abril. Então veja onde chegamos no debate sobre a condução da economia. Quem apresenta primeiro para o chefe a prova e a proposta mais adequada. Isso é uma atribuição do ministro da Fazenda. Então, quando Haddad faz esse anúncio que ele fez ontem, ele devolve Mercadante para o quadrado dele, lá no BNDES, e mais, ele isola essa gritaria do Partido dos Trabalhadores contra o Banco Central. Porque, falar mal de Banco Central, é esporte nacional do mundo inteiro, especialmente nos países onde há inflação muito alta. Mas não é esse, não é essa a prioridade do país agora. Então, o Haddad coloca a pauta importante na agenda do país e dá uma demonstração de que ele ainda tem ascendência sobre Lula. Ainda? Mas são 45 dias de governo, são anos de convivência. Pois é, mas estava difícil entender. Afinal de contas, Haddad vai ganhar, as discussões são da economia, ou vai ficar sempre refém dos atropelos? E ontem ele deu uma demonstração de que ele pode ir mais devagar, ele pode insistir na moderação, numa discussão mais moderada sobre os desafios e aquilo que desagrada, inclusive, ao presidente, mas ele continua sendo a autoridade na condução. Então, assim, se nenhum desvio ruidoso aparecer nos próximos dias, nós vamos passar a tratar mais aqui sobre as reformas, a reforma tributária, especialmente, que está ali no número um, nas prioridades não só do governo, mas também do Congresso Nacional. E isso vai vencendo as bravatas pelas canetadas, porque a gente já sabe que canetada na economia não dá certo. O mercado financeiro respondeu super bem a isso. A Bolsa ontem conseguiu se recuperar, conseguiu subir, subiu mais de 1,5%, conseguiu voltar quase para os 110 mil pontos com essa percepção. A grande questão é, é sustentável, não é sustentável? Bem, o convidado do Money de hoje, Pedro Paulo Silveira, que é diretor de investimentos da Nova Futura, é da Velha Guarda e prefere o ditado de São Tomé, né? Quer ver para crer. Vamos ouvir o Pedro Paulo. Eu quero ver para crer, né? O que a gente ouve de alguns analistas, de alguns jornalistas, é de que quem vai fazer a gritaria agora é outro personagem, né? São os políticos do PT, não mais o presidente, e parece que vão deslocar a discussão para esse campo. Pode ajudar de qualquer maneira, né? Eu acho que você colocou bem o ministro, ele deslocou a discussão, o foco para o acabulso fiscal, que é muito mais importante nesse momento, eu acredito. Nós tivemos também a participação de três gestores de peso, três gestores muito importantes, que apoiaram a ideia de mudança da meta de inflação, e isso ajudou a comprimir a discussão. Ainda que seja um tema crucial, fundamental, que é a inflação, a estabilidade de preços, a forma como está sendo conduzida era bastante, digamos, apaixonada, fugindo um pouco da agenda que o mercado tinha, e no final acabou se adequando. Eu acho que entrar com a discussão do acabulso agora em março, transferir a mudança da meta para a próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, organiza bem a agenda. Eu também não vejo como um crime fundamental mudar a meta de inflação. A forma como vai mudar a meta de inflação é importante, e mostrar o horizonte é mais importante ainda. Ontem alguém sugeriu, também através de um artigo da imprensa, a mudança da meta, subindo a meta, mas depois sinalizando a queda da meta ao longo dos anos. Também seria uma estratégia interessante, acho que não existe problema em relação a isso, mas o fundamental é colocar isso dentro de uma agenda, de uma agenda de estabilidade, que acaba produzindo o efeito que você falou, a taxa de juros acabou caindo, foi um efeito bastante positivo. Você citou, eu ia até te perguntar, o Pedro Paulo citou aqui dos executivos, dos gestores do mercado, ele está falando de Luiz Stuberg, da Verde Asset, de André Jakursky e de Rodrigo Xavier, que são gestores também de dois grandes fundos de investimento, são muito ouvidos no mercado, não são economistas clássicos, são mais reconhecidos como gestores, Pedro Paulo, mas é aquela coisa, dá aquela alinhada, e a tua opinião também é importante, para dizer, ok, se quiser mudar a meta, muda, mas não, o propósito tem que estar correto, não pode botar o carro na frente dos bois, né? É, vejam, os três têm, sob gestão, mais de 100 bilhões de reais, é gente que tem muita experiência, é gente que está acostumada a lidar com todo tipo de crise política, de crise global, não é nenhum tipo de garoto inexperiente que está lidando com algo que não seja do conhecimento deles, são pessoas extremamente qualificadas, e esse sinal é importante, mais uma vez, o que se trata aqui é de garantir que vai haver estabilidade monetária, nós estamos com a inflação elevada, a inflação está rodando muito acima da meta, da meta inclusive alterada, se você alterar a meta para 4 agora, se colocar mais 1,5 vai dar 5,5, se colocar 4,5,5 vai dar 7, não é nada absurdo você se colocar 5,5 vai dar o 7,6, 7, desculpe, e isso efetivamente é importante, a inflação está rodando a quase 6 agora, projeta 6% para esse ano, as negociações nos mercados de juros colocam uma inflação implícita que está em alta, significa que as expectativas estão em alta no mercado e o núcleo inflacionário está acima de 8, a agenda precisa ser bem preparada, se você colocar a agenda de maneira bem discutida, colocar junto com o acaboço fiscal, eu não vejo problema, o mercado vai encarar isso com naturalidade, a taxa de juros vai ficar declinante no tempo, que é o mais importante para a economia. Minha gente, sobre a reforma tributária, que é um ponto importante, o presidente da Câmara dos Deputados anunciou ontem que criou lá um grupo de trabalho, tem 90 dias para apresentar uma proposta para a discussão dessa reforma do sistema tributário brasileiro, que certamente é um dos grandes desafios desse momento, e nós temos hoje participação especial com reportagem do Leandro Magalhães. O grupo de trabalho formalizado hoje tem no comando o deputado Reginaldo Lopes, do PT. São 12 integrantes de partidos que vão do PSOL até o PL de Jair Bolsonaro. A ideia é fazer uma fusão entre a PEC 45 e a PEC 110, já em tramitação. Lopes quer fazer audiências com a indústria, trabalhadores, governos estaduais e o governo federal. Nesse primeiro momento, nós precisamos compreender quais os setores que nós precisamos negociar para permitir que a emenda constitucional da reforma chegue ao plenário e que possa ser aprovada. O governo já criou uma secretaria só para tratar do tema. No comando, o economista Bernardo Api, o idealizador de uma das propostas em tramitação, um imposto sobre valor agregado, o IVA unifica cinco tributos, entre eles o ICMS, motivo da resistência histórica dos estados. Dez anos atrás, quando se discutia a reforma tributária, vou dizer, a reforma tributária de 2008, por exemplo, uma boa parte da resistência vinha dos estados. Hoje tem uma compreensão muito maior por parte dos estados da importância da reforma tributária, entendendo que ela é boa não só para as empresas, mas para o próprio poder público. Mesmo assim, governadores fazem pressão e insistem em rediscutir o corte do ICMS de combustíveis e energia antes de falar em reforma tributária. A reforma tributária é importante, mas tem um problema anterior que precisa ser resolvido, que é urgente para as contas dos estados. Nós voltamos a viver uma perspectiva de déficit no estado do Rio Grande do Sul por conta dessa mudança da regra da arrecadação. Sempre a população vai pagar a conta. Uma reforma tributária você precisa ter um ambiente econômico saudável, coisa que nós não temos hoje no mundo, existe uma instabilidade econômica no planeta como um todo. Então eu não vejo que o governo federal e o Congresso consigam fazer uma reforma tributária profunda logo, agora se falar em abril, nesse primeiro semestre. A reforma tributária faz parte de uma mudança estrutural de regras fiscais. O novo arcabouço para substituir o teto de gastos é visto por economistas como pontapé inicial para que o mercado acredite na capacidade de Lula de manter sob controle as contas públicas. Nesta quarta-feira, Fernanda Haddad disse que o governo vai trabalhar para antecipar já para o mês de março a apresentação do novo pacote fiscal. Nós temos que tomar medidas, temos que ser ágeis, não estamos tendo de respirar, mas ao mesmo tempo se engrena a coisa, nós vamos em março provavelmente anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sinalizou apoio, mas disse que qualquer texto radical sobre o novo arcabouço não terá sucesso. Esse compromisso foi feito na presença de todos os líderes da oposição ao governo para que o Ministério da Economia e o Planejamento possam fornecer ao Congresso Nacional um texto médio, conceituado, razoável, equilibrado, seja um texto moderado. Esse terá aprovação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terminou a quarta-feira defendendo a reforma tributária empresários num jantar em Brasília. Ele já chegou com um ambiente menos ácido, como a gente vem dizendo aqui, e conseguiu focar naqueles que são temas relevantes para a economia brasileira. O nosso repórter Rudá Moreira tem os detalhes sobre esse encontro que foi promovido pelo Grupo Esfera. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que se o governo empurrar, vai ajudar muito na tramitação da reforma tributária no Congresso. O ministro afirmou ainda que, abre aspas, o Brasil está se desindustrializando por conta de um sistema tributário caótico que gera muita insegurança jurídica. Fecha aspas. A afirmação foi feita na entrada de um jantar com grandes nomes do empresariado brasileiro aqui em Brasília. Nesse evento, a equipe econômica fez uma apresentação sobre a importância da reforma tributária. Aos empresários, Haddad afirmou que é ilusório achar que uma reforma administrativa traria grandes ganhos de corte de despesa e defendeu, para isso, a aprovação de um novo sistema tributário. Nesta quinta-feira, Haddad continua o diálogo com o setor industrial. Pela manhã, vai receber o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Às três da tarde, o ministro da Fazenda participa da primeira reunião neste governo do Conselho Monetário Nacional, órgão que formula a política monetária do país. Tá aí, minha gente, tivemos dobradinha. Leandro Magalhães e Roda Moreira participando do episódio do Money de hoje, trazendo, elencando para vocês em que pé está o debate no Congresso Nacional, esse jantar que Haddad teve ontem com empresários promovido pelo Grupo Esfera, quer dizer, essa tentativa de manter o diálogo. Não é uma tentativa, na verdade, né? É um protagonismo de Haddad, de atravessar Avenida Paulista, de atravessar Brasília e conversar com empresários e conversar com o mercado financeiro. Ele fez isso ontem no evento aqui em São Paulo, voltou à Brasília para esse jantar com empresários e vai seguir, tudo indica, nessa toada. E vocês vão ouvir muito aqui no Money, vamos entender como é que vai avançar o debate sobre a reforma tributária. Tem um ponto aqui que eu queria chamar a atenção porque Fernando Haddad não considera a reforma administrativa como uma prioridade agora. Há muita discordância sobre isso porque a reforma administrativa poderia melhorar e muito, não só a eficiência, funcionamento da máquina pública, da prestação do serviço ao cidadão, mas o custo disso tudo. Mas é uma escolha do governo, não quer tratar disso agora, em algum momento essa pauta vai ter que voltar a fazer diferença em Brasília. Minha gente, vamos falar um pouco agora de mercado internacional. Lá fora, o impacto muito grande do dado de varejo na economia americana subiu muito forte, veio acima de 3% agora em janeiro, mostrando que a atividade econômica por lá nos Estados Unidos continua forte. Ainda assim, ontem teve uma escolha do mercado de dizer, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos continuar sofrendo com esse negócio não, porque o Fed vai subir os juros mais duas vezes, pelo menos, a taxa dos Fed Funds vai continuar ou vai ficar acima dos 5% por mais tempo. Então, como é que a gente navega diante desse cenário? Tem uma economia mais aquecida, a Bolsa de lá conseguiu se recuperar, aliás, foi um dos motivos para o Ibovespa aqui também ter seguido em alta e a gente começa a assistir de volta lá fora também o debate de outros assuntos da economia internacional. Um dos destaques no noticiário internacional na economia foi o anúncio da renúncia do atual presidente do Banco Mundial. O David Malpass, presidente do Banco Mundial, se envolveu em várias polêmicas aqui, especialmente quando se provou ou se mostrou ser um negacionista da mudança climática, dos motivos da mudança climática. Temos a participação de Priscila Yasbeck hoje para contextualizar esse debate e dizer o que pode vir por aí. Ele foi indicado por Donald Trump em 2019 para assumir a presidência do Banco Mundial e foi inclusive assessor econômico de Trump durante sua campanha em 2016. E aí teve esse episódio muito polêmico durante uma conferência do New York Times em setembro do ano passado. O ex-vice-presidente Al Gore, que é um dos maiores nomes em termos de mudanças climáticas, disse que tinha um negacionista climático à frente do Banco Mundial. Nessa conferência, Malpass ia participar também depois em uma outra fala, em uma outra palestra. Então, o repórter do New York Times falou, daqui a pouco a gente vai perguntar isso para ele. E fizeram a pergunta, perguntaram se ele acredita no consenso científico de que há uma mudança climática provocada pela queima de combustíveis fósseis. Ele titubeou e depois o repórter perguntou de novo e ele falou, eu não sou cientista. Ou seja, depois disso, todo mundo começou a repercutir, que ele era um negacionista climático e começou uma pressão de ativistas ambientais para ele deixar a presidência do Banco Mundial. E aí agora, recentemente, Janet Yellen, que é a presidente, a secretária do Tesouro americano, também engrossou o couro, disse que o Banco Mundial tem que ser mais ativo no financiamento, ao combate às mudanças climáticas em países em desenvolvimento, cobrou uma postura mais ativa de Malpass. E aí agora, então, essa renúncia. Ele não diz oficialmente qual que foi o motivo da renúncia, mas pessoas com conhecimento do assunto, que fizeram parte do Banco Mundial, dizem que ele estava bem incomodado com essa pressão. Isso, Thais, a despeito do fato de o Banco Mundial ter aumentado os seus investimentos para combate a mudanças climáticas, dobrou os investimentos para combate a mudanças climáticas na gestão de Malpass e também, em meio à pandemia, fez muitos financiamentos para conseguir fazer, frear os efeitos de desaceleração da economia nos países, também com a guerra na Ucrânia. O Banco Mundial fez vários investimentos. E aí, Thais, o FMI tem a... a Europa indica a presidência do FMI e os Estados Unidos indicam a presidência do Banco Mundial. Então, cria-se uma oportunidade para que Biden indique um nome. E aí já tem alguns nomes que estão sendo cotados. Um deles seria a Samantha Power, que é a chefe da USAID, que é aquela agência dos Estados Unidos para promoção de desenvolvimento internacional, ou Rajiv Shah, que é presidente da Fundação Rockefeller e também ex-chefe da USAID. Então, toda essa discussão aí em meio também, Thais, a um ceticismo sobre o quanto que essas organizações internacionais conseguem, de fato, ajudar os países emergentes e reduzir a desigualdade no mundo. Volto com você. Obrigada, Priscila. Seria ótimo, né, se viesse uma mulher assumir o Banco Mundial. Temos a Cristina Georgieva no Fundo Monetário Internacional, temos a Cristina Lagarde no Banco Central Europeu, que já foi diretora gerente também, que é o nome que a gente dá para a presidência do FMI. Se tiver uma mulher totalmente conectada ao debate da mudança climática, que é exatamente o caminho para o futuro, se a gente não lidar com isso, nós vamos ficar felizes, né, Pri, de ver mulheres assumindo esses postos. Exato. E o nome da Samantha Power é um nome que é muito lembrado, né, por essas discussões sobre mudanças climáticas. Ela foi braço direito do Obama para essas discussões, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, então, realmente, poderia ser um nome interessante aí, do ponto de vista global, né, dessas discussões de mudanças climáticas. Tá vendo, né, minha gente, até o nome dessa indicada para assumir o Banco Mundial é sugestivo, né, o sobrenome dela é Power, então, estamos falando aqui de Girls Power. A gente chega devagar, mas vai tomando conta de tudo. Bem, o Money vai terminando por aqui, vamos entender hoje o que vem dessa reunião do Conselho Monetário Nacional, não vou ter como escapar de tratar disso no episódio de sexta-feira. Até lá, se cuidem, um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts. E aí Tchau,